Ô Pobela, chega aí! Vamos de poesia? Gente, eu vou receber a Pobela com carinho, gente! É um poema da Camila Freitas, que se chama Benditas. Benditas as mulheres feministas, mulheres femininas, marcham derrubando barreiras, nas mãos trazem uma nova bandeira de revolução pioneira. Benditas as mulheres cristãs, mulheres cidadãs que não temem insistir no direito de ir e vir, tem a elas o poder de decidir. Benditas as mães de Maia, mulheres da praça de Maia, ainda choram por seus filhos buscando consolo aos corações africanos, esperando que um dia ouçam seus gritos. Benditas as mulheres da terra, mulheres sem terra, que fazem da semente sua oração, plantando no coração a esperança de ver justiça brotar do chão. Essa é a Pobela aí, participando do Sarau Poesia da Hora, que bacana! E aí, participando! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL